Tá, eu vou pegar aqui, eu já vou. Nossa! Que foi? Nossa! Que foi? Nossa, dá play! Eu dei. Não dá play. Eu dei. O que aconteceu? Nossa, tem um cara tocando som aqui, velho! Caralho, pera. É que eu entrei... Eu entrei no privado. Não, não, pera aí. Sai, sai. Eu saí, mano. Começou um somzão. Pera aí. Como que eu saio? Eu saí, pera. Eu vou criar um servidor. Tem voice chat? Ah, o servidor privado tem gastadinho. Ah, mas eu tenho ali. Eu tenho um pouquinho. Nossa! Pera aí, eu vou compartilhar a tela. O que que tá acontecendo com o seu? Não tô te escutando. Esse carro azul aqui que tá tocando som. Vai dropar. Segura, segura o drop. Segura! Vai! Misericórdia. 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 Deixa eu sair daqui. Ó, tá funcionando, viu? Tá. Pô, Lúcia. Meu Deus do céu, que susto. Nossa, tá tocando música. Não, entrei no... Eu te convidei, eu te convidei, eu te convidei. Eu te convidei. Não, fui pelo seu convite. Não, eu tô aqui. A musiquinha tá mais calma agora, tá top. Nossa, passou um cara... Estourado. Pera aí. Tentei entrar aqui. Será que eu consigo te seguir? Tô tentando doar. Eu cliquei em doar. Gostaria de... Não! Não quero doar nada, não. Vou doar, velho? O que eu vou doar? Meu dinheiro? Bom, esse aí... Compartilhar. Confidar amizade. Eu já convidei você. Não doar nada, não, mano. Carro Z Baixados BR. Carro. Ah, aqui, tá. Eu quero... Sem spoiler. Sem spoiler. É, não, não vê ainda, não. Pera aí. É, não, 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 não. Fecha o olho, hein, gente. Eu sei que eu já estraguei sua experiência uma vez. Aguarde. Aguarde pra estragar de novo. Eu vou conseguir dessa vez. Aqui. Doa o número de trás do... Join. Da join, da join. Boa! Paináporo. Paináporo 26. Tá, você tá vendo aqui? Sim. Não, clica em doar ali do lado, hein. Opa. Ah, tá, que susto. Não, clica em doar. Mas se eu quiser doar... Não vai doar, não. Posso... Posso spawnar um carro aqui? Vai. Você quer que eu spawne um junto? Se a gente fizer, tipo assim, um encontro de carros... Tá, eu vou... Foi ideia. Deixa eu ir ali em cima. Vou fazer um encontro de carros. Vamos lá atrás. Olha pra trás. Calma, vamos fazer um encontro de carros, então, mano. Vamos fazer um RP aqui. RP de carro rebaixado. Deixa eu escolher um aqui. Pior que esse negócio eu estivesse trimando, né? Mas não vou. Beleza. Ah, tem... Não tem tantos carros quanto eu pensava. É, eu vou... Eu vou colocar aqui. Ah, tem moto, cam... Ah, não tem mais nada. Tem pouco. Tá, eu vou escolher. Ô. Eu vou escolher. Tem dois aqui que eu tô em dúvida. Eu não vou falar qual. Fala só... Peraí, deixa eu só um minuto. É pra gente não escolher o mesmo. Então, eu ia falar... Ah, meu microfone tá ruim? Meu tá ruim? Não, meu. Tá ruim? Mas e o meu? Não, só tá de boa. Só tá de boa. Tá de boa mesmo? Ah, ah, oi, oi. Tá não? Tá? Tá sem grave. Tá sem grave. Alô, alô. Pode clicar nos... Você já clicou nos casos? Não, não cliquei. Não cliquei. Pode clicar, pode clicar. Foi vontade, eu cliquei. Ah, eu não sei dizer. Tau, pei, tim, piriri, piriri pá. Tá bom? Voltou? Tá de boa? Alô, ai, ei, pauxane. Preenchinho. Tá, deixa eu apertar aqui, então. Só vamos, só vamos. Não tem muito o que falar, eu te falo agora. Tá. Nossa. Mas aí... Ué, mas como que... Ah, aqui, moleque. Você clicou? Sim. Olha. Músicas, peraí. Nossa. O que foi? Você é louco, a música. Dá pra tocar uma música. Ah, tem como estourar o grave. Tem como aumentar o grave. Oi, a câmera mexe junto. Exato. Muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se foda, não bagunça. O que é isso? O que é isso? Ah! Não. Não. É isso, moleque. Como que... Como que buzina? Eu juro. Eu acho que não dá. Meu caro! Eu sou da neighbor! Uuuuh Remateu NOAAA Fung breca É isso, moleque Ae, ae que faz ele Tá Aiii Vai! Toma! Toma, moleque! Ah, peraí, peraí. Como que sai? Como que sai? Como que sai? Eu tô vazando por cima. A gente deu uma viagem, amigão. Mas o pessoal tinha os calpintados. Nossa senhora! Deve ter como, deve ter que doar a compartida. Ah, tem oficina ali. Bem na sua frente. Meu Deus do céu. Cadê? Aqui. Customizar, moleque. Nossa, agora sim. Customiza, customiza. Essa moleque se foda. Acabou? Ah, acabou nada. Muito baixo. Ai, cara. Nossa, a roda tá saindo por cima. Nossa, que lindo, mano. É só pintura mesmo. Vai no parquinho, vai no parquinho. Vai abastecer, vai abastecer o carro. Ainda falaram duro, parinho. Aí, engarrou. Engarrou, engarrou. Abastece, abastece. Abastece lá pra mim. Abastece, abastece. Abastece aqui. Vai, 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 vai. É isso, moleque. Olha que vibe, hein, mano? Olha o Backrooms ai A velocidade mano Eu não to nem te ouvindo mais, ta muito louco o Geodrome E ai o Toome O Toome Não Nossa senhora A gente ta muito longe Tudo bem Isso aqui é o Backrooms A gente acabou entrando no jogo Acabotou o Corsa. Será que esse aqui é o carro mais rápido? Eita! Que foi? Spawnou um carro ali. Você não tá vendo ele spawnou um carro? Eu spawno nele. Ah, tá que susto. Ai! Acabou. Não consegue sair. Ah, não. Meu carrinho. Acabou. Saber o ponto final. Ai, mano. Não pode isso. Pô, velho. Isso aqui é a melhor experiência que eu já tinha. Nossa. Que fofinho. Nossa. Aqui, eu aqui, ó. Nossa. Nossa. Dá pra fazer um... Que isso que é hoje? Vai dar claro? Minha pão. Vai dar claro? Vai se fuder, mano. Vai tomar no cu. Vai se fuder, mano. Tá escutando, hein? Só o meu. Isso é gravudo, hein, mano? Isso é gostoso. Você é louco. Nossa, mano. Eu tô madera na cabeça. Eu tô madera na cabeça. Eu tô com macuinha, né? Terceira temporada. A roda, hein? Acho que nem tem a mecânica de quebrar o carro. A roda subiu aqui. Ai, velho... Oh! Caralho! Peraí! Olha só! Ah, ele abro! Oh, que louco! Bem feito! Vem cá! O grave fica mais baixo e mais alto quando você abaixa aqui, ó! Não, fica não, fica não, fica não! Fica não, fica não, fica não! Oh, tá! Nossa, eu tô quase doando! Eu tô quase doando 10, mano! Porque esse aqui é muito bom! Eu acho que eu vou entrar nesse servidor aqui toda vez, porque... Tive sem fazer nada! Mano, vamos no público! Só pra ver qual é que é! É o que eu tava te falando, tava muito louco lá! Vamos lá, vamos lá, rapidão! Peraí que o Karina... Dá pra tacar o ninho... De escada na oficina? Peraí! Já spawnei bugado já meu bagulho aqui! Você vai customizar? Ah, dá pra pintar mesmo! Aí! Aí, moleque! Dá pra pintar só isso! Foda demais! Foda demais! Olha, ele tá um... Arrampando! Papapapapá! Papapapá! 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 Ai, caralho! Nossa, que susto! Tem que cá tem um strike tag... Vai abrir aqui, P O que é isso? O show de fogo já é difícil Ah não, a roda de novo As duas, não sabia, cadê a outra que tá lá atrás? Que música é essa? Essa foi boa, mano Adorei Deixar o carro aí Nossa, que foi uma das melhores experiências, acho que a gente podia jogar Roblox todo dia Nossa senhora, mano, se for só umas coisas assim, eu tô... Nossa, tem uma opção lá em cima, na esquerda, lá em cima Suspensão a ar, frente Ah, tem que pagar Ah, mano Ô louco É tipo do ar, sabe? É tipo do ar Legal, é muito engraçado que tem um botão pra você fazer coisas diferentes, que é tipo a suspensão a ar Mas o único botão que tá explícito é o do ar, sem ganhar nada em troca, é só do ar Você doa e 10 só pra sim Tá, vamos... Vamos o quê agora? Mano, esse aqui foi um achado, viu? Tchau 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 Tchau